A Prefeitura entrega para o povo mais uma obra que vai entrar para a história de Ituiutaba. Um dos melhores e mais bem equipados prontos-socorros de Minas Gerais. Conquista que enche de orgulho todos os ituiutabanos. Com mais de 2 mil metros quadrados de área construída, foi planejado em cada detalhe para oferecer o melhor atendimento a cada paciente. Dispõe de equipamentos de última geração. Agora são 68 leitos para a internação já em funcionamento, 31 leitos para a emergência e mais 2 leitos para tratamentos semi-intensivos. A capacidade de atendimento aumenta e muito. Tudo isso para cuidar bem da saúde das famílias. O novo pronto-socorro doutor Darcy Andrade Furtado está pronto. E é do povo de Ituiutaba. É obra popular. Prefeitura de Ituiutaba. Nosso trabalho é pra você.